Já! Como assim? Libero Libre Assim? Vai! Estringere! 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 Não estringere! Vai, Gabriel! Nossa habilidade! É... 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 É o caduto, visto? É... É, Eleonon... É... 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 É o gol é caduto... É que vai, vai... Eu te volto? Eu te volto? Você vinde, ele... Uuuuh... É, caduto! É, volte, vai, volte! Magari, você não ganhou essa proposta, Alonso! Agora sou eu, agora sou eu! Vai, Guilherme! Ó, ó, ó... É, caduto!